Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida. Pois é, o tempo está tão agradável por aqui que eu percebo todo mundo mais relaxado. Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes que daqui a pouquinho entram em campo e a gente tenha um ótimo jogo de futebol também. Em instantes, você vai conferir as escalações. As cores Nerazzurri tomam conta do estádio. Este é o clima aqui no famoso Giuseppe Meazza. Para você que chegou agora, a partida já começou. Lá vem a batida! Essa já estava lá dentro, hein? O goleiro salvou. Esse é um time armado e perigoso. O contra-golpe dele é letal. É rápido. Parece um faroeste. Acabou com a festa do ataque. Fekir. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem espaço para a jogada. Lá vai ele! De cabeça! Uma defesa sensacional! Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Subiu alto e tocou de cabeça. Corinthians. Dicionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um vídeo interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Tentou encobrir a zaga. Tentou achar espaço ali na ponta. Que beleza, hein? Para quem será que era o passo? Tentou achar espaço ali na ponta. Tentou o lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. Ziyech. Mandou direto lá na frente. Recuperou a bola de novo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Boa, tem. Nós passamos seguindo de perto. A marcação é forte. Kane. Polarov. Kane. Toque pelo alto. Saiu a bola. Marquinhos E o time consegue conter o avanço do adversário Milner E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Tentou a bola enfiada Ele estava esperto no lance Falcão Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Kane Essa intermediária está parecendo um campo minado Para onde eles quiserem passar a bola Sempre vai ter um defensor por aí Será que alguém chega? Agora ele já mandou a bomba Gol Sempre mérito para quem faz o gol Mas com um adversário desse Fica muito menos complicado A Inter de Milão Deixou no placar 1 a 0 Com a vantagem no placar Jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final Kane lançou para o companheiro Blin Jogou na frente para ver o que dá O placar de 1 a 0 Não traduz o domínio da equipe Um titi A Inter de Milão Está comandando o placar Antes do intervalo Lançou ali pertinho da bandeirinha Dominou a bola Pode cruzar Jogou ali na segunda trave Corte providencial do passe Kane Recuperou a bola Com categoria de novo Procurou o lado do campo Kane Mandou ali Pela esquerda Recebeu a bola A fita ao árbitro Vem na primeira etapa Parece que este time joga junto Está muito bem O cruzamento A qualidade A técnica A tática Até a preparação física Tem feito a diferença 1 a 0 É o placar por enquanto Mal terminei de falar E a bola já está em jogo Vamos em frente O jogo certamente Vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você Que está em casa assistindo Mbappé A medida de bola Marquinhos Tentou ali Por entre os adversários A batida Gol Agora está tudo igual de novo É Deram um passe Qualquer nota No meio de campo Erraram O adversário Recuperou a bola E tudo bem Gobearam E mereceram o castigo Todo mundo sabia Que ia ser um jogão Bem disputado O empate está dando A lógica E ele chega bem Para acabar com o ataque Vem o passe Tem de ter cuidado Com a velocidade Do ataque dos caras É por isso Mauro Que eles estão marcando Mais a distância É por aí Olha a chance Gol Inapelável Para o goleiro Essa aí Até eu Que não jogo nada Fazia esse gol Falta O português Sabia deslocar Sabia enviar a bola A gente só sabia Que essa bola Ia acabar Mesmo entrando Com o cara Como esse Para concluir a jogada E eles estão ganhando Por um gol Marquinhos Vai tentar levar o time Para o ataque Tentou a bola Enfiada Cruzou para a área Impediu o ataque Que adversário Roberto Firmino Ziyech Chega com Arriscou Para a meta O goleiro Respira Aliviado Essa passou Perto Preferiu Reguara Em vez de avançar Cruzou Falcão Boa bola Eriksen Ramos Ziyech Ele chegou a ver A bola Passando Por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora Da conclusão Meu Deus Fekir De categoria No passe Um titi Milner A metida de bola Ganhou por cima De cabeça Ele roubou bem a bola Mas não conseguiu marcar Chegou e cortou E acaba arrumando a casa ali atrás O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo Arriscou Ele não conseguiu levar por livre para a defesa adversária Isso é que é pegar na veia Uma bela tentativa Milner Está com o adversário Marcando forte Bem pertinho Agora é com o Hulk Hoje está ruim Está todo mundo doando de canela Está feio A fita ao árbitro Impedido Foi uma jogada Uma tabelinha de cinema Mas o assistente Parou tudo Foi para o meio da área Tentou a bola enfiada Vem o passe Ninguém precisa avisar Que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba Sem dar para frente Agora o Firmino Foi pego ali Em impedimento Fique É lateral Recebeu em condições de avançar Tentou de cabeça Espetacular O juizou o Lúcia O relógio Encerra a partida A Inter de Milão Conseguiu segurar o jogo Até o final